Olá meus amigos botafoguenses, seguidores aqui do nosso canal Um Faixo de Luz, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, 19 de julho de 2021. Hoje é o dia do futebol. E olha só, nós amantes do futebol, apaixonados pelo Botafogo, não vivemos uma lua de mel com o Botafogo, né? Porque o Botafogo tem nos dado, o futebol do Botafogo tem sido motivo de muita preocupação, apreensão, tristeza e desesperança para o torcedor botafoguense. Mas a gente está fazendo esse vídeo porque o Botafogo continua procurando um treinador e espera anunciar esse nome nas próximas horas. Isso é interessante do ponto de vista para dar uma sacudida no time. O Ricardo Ezzende não conseguiu. A gente precisa exercitar o raciocínio para saber por que isso aconteceu. E o que de fato está acontecendo com o Botafogo. E o que é que os dirigentes do Botafogo querem para o nosso Botafogo. Mas antes da gente entrar no vídeo em si, eu quero te pedir, deixa o teu like, se inscreve no canal. Para se inscrever no canal é bem fácil, né? Se você está chegando agora. É só apertar aqui o botão vermelho, acionar o sininho e você vai receber todas as notificações de atividades aqui do canal Um Facho de Luz. Eu sou José Milton Rocha, jornalista e responsável pela produção de conteúdo desse canal. E você está no canal Um Facho de Luz. A gente volta já para falar da procura desse novo técnico. Aonde ele estaria? Quem seria? Então, meus amigos, como eu dizia, o Botafogo procura um técnico para substituir o Marcelo Chamusca. O Botafogo foi dirigido no fim de semana, no sábado, no jogo contra o Brusque. Pelo técnico do Sub-20, o Ricardo Ezende, que está interinamente respondendo pela direção técnica do clube. Mas não teve uma noite feliz e o Botafogo sofreu a virada, não é? Lá em Brusque, quando havia toda a expectativa e todas as condições para o Botafogo ganhar. E o Botafogo perde, aliás, o Botafogo parecia o mesmo time do Marcelo Chamusca. O Ricardo Ezende, não sei por quais motivos, não conseguiu ainda dar uma identidade de jogo para o Botafogo. Não conseguiu mexer nos brilhos dos jogadores. Foi um jogo feio, um jogo em que o Botafogo teve até um certo predomínio no primeiro tempo. Mas no segundo tempo foi totalmente dominado pelo adversário e sofreu a virada. E pior, o Ricardo cometeu os mesmos erros também que o Chamusca vinha cometendo. Trocou no momento errado. Quando o Botafogo estava ganhando, não precisava trocar nenhuma peça. O Botafogo estava relativamente bem porque tinha o placar a seu favor, podia ampliar esse placar porque o Brusque ia se abrir. E era natural que isso acontecesse, mas o Botafogo não soube tirar proveito disso. Me preocupa muito se o Ricardo Ezende tem liberdade para escalar esse time. Porque se tem, por que ele não botou gente nova no time? Por que ele não pôs o Cezinha? Por que ele não pôs o Enio? Por que ele não pôs o Hugo? E mais ainda, por que ele tirou o Rafael Navarro e colocou o Rafael Moura? Por que? Eu não quero fazer aqui afirmações levianas, mas me preocupa muito a presença forte do Freeland junto ao treinador. O Freeland não está sendo uma boa coisa para o Botafogo. A torcida está insatisfeita com o trabalho dele. A torcida vem pedindo a cabeça do Freeland, o diretor de futebol. E o próprio Botafogo, há pressões internas muito favoráveis à saída do dirigente. Que foi ele que contratou todo esse time para o Botafogo. Contratou esses jogadores. Contratou esses jogadores que não satisfazem a torcida. Que atendeu a todos os pedidos do Chamusca. Então, com a saída do Chamusca, a gente vem defendendo aqui que o Freeland também deveria sair. Mas é animadora a notícia que o torcedores.com publicou hoje cedo na sua página, na página do Botafogo, no site torcedores.com, dando conta de que o presidente do sédio estaria procurando no mercado um novo treinador para o Botafogo. Ele não ficou satisfeito com o resultado de sábado, né? Não ficou satisfeito com o trabalho do Ricardo Rezende. E chegou à conclusão que o Ricardo Rezende não tem condições de assumir o time principal. Do ponto de vista do que a gente viu, é interessante, né? Porque realmente, se for aquilo ali, é melhor que ele volte para o sub-20 que está fazendo um excelente trabalho lá. Agora, quem seria esse treinador que o do César está procurando? Quem seria? Segundo o site, esse treinador estaria empregado. E aí eu lhe pergunto, meu amigo, qual é o treinador que vai deixar o emprego dele para vir para o Botafogo? Qual seria esse treinador? Por que ele não vai atrás do Dabove? O Dabove, o treinador argentino que passou por vários clubes argentinos, com excelente trabalho, excelente performance. E os últimos resultados, né? Muito bons. A torcida tem pedido ele. Há uma pressão também interna do Botafogo para trazer esse treinador. Por que ele não vai atrás desse treinador que estaria livre no mercado? O futebol argentino, você sabe, parou em maio e só agora alguns clubes retomaram as atividades por conta da Sul-Americana. Mas as competições na Argentina estão praticamente paradas. Então há muitos treinadores lá no mercado disponíveis. O Botafogo podia trazer um argentino nesse momento, já que nenhum brasileiro satisfez. Nenhum brasileiro atende as condições do Botafogo, né? Segundo a direção do Botafogo, tentou. Dorival não quis, Luxemburgo não deu certo. Enfim, os treinadores que poderiam dar um jeito do Botafogo, né? Treinadores cascudos, como a torcida costuma chamar, não deram certo. Então por que não trazer um argentino, né? Por que não trazer um argentino nesse momento em que o Botafogo precisa de sangue novo? O Botafogo nesse momento precisa ser sacudido. O Botafogo tá com 13 pontos em 13º lugar na tabela. Mais próximo do Z4 do que do G4. E já tem um jogo amanhã, nessa terça-feira, contra o Goiás. De vida ou morte, que a gente precisa ganhar do Goiás. E o Goiás, você sabe, né? Tá no G4, ocupa uma boa posição. Então, o momento do Botafogo é muito delicado. Agora, interessante que o GE traz uma matéria hoje também, falando dos times que estiveram já na situação do Botafogo. E que acenderam, conseguiram subir. De 60 times, apenas 5% conseguiu subir na situação em que o Botafogo tá. E ele coloca lá na matéria, né? O repórter, acho que é o Davi Barros. Ele coloca lá na matéria que 3 clubes conseguiram subir nessa situação que o Botafogo tá. 11 jogos e 13 pontos. De 2006 pra cá. 2006 foi quando foi implantado esses pontos escorridos, né? Na Série B. Então, ele elenca a América de Natal, o próprio Goiás e um outro clube lá que me falha agora a memória. Mas apenas 3 clubes, vejam vocês, de 60 clubes que estavam nessa situação em 11 jogos com 13 pontos, conseguiram subir. Então, é raro, quer dizer, é difícil, é quase impossível, é. Mas é possível, estatisticamente tá provado que o Botafogo ainda pode dar a volta por cima e subir pra Série A, que é o principal objetivo do clube nesse ano de 2021. Aliás, a torcida já tá dizendo que 2020 é um ano que não termina pro Botafogo. É impressionante como continua essa dolorosa peregrinação do nosso clube, né? A gente tá cansado de sofrer, o Botafoguense tá muito exausto. Muitos já estão deixando de ver os jogos. Isso não é bom, galera. A torcida tem que tá sempre junto ao clube. Olha, eu tenho 67 anos de idade. Você imagina quanto tempo eu acompanho o Botafogo. Eu nunca desisti do Botafogo. Eu já vi o Botafogo em situação pior do que a de hoje. Eu sei que hoje ele tem uma dívida gritante. Precisa resolver essa dívida pra poder ter fôlego, pra ter condições de sair dessa situação. Ah, esqueçam essa SA. A SA não é pra tão logo. Ninguém vai querer investir numa empresa que não apresenta um superávit. Então, o investidor, o cara que tem dinheiro, não vai querer colocar dinheiro no Botafogo nessa situação em que o clube se encontra. É preciso que, primeiro, que o clube suba pra Série A, suba pra elite do futebol brasileiro, faça parte da elite do futebol brasileiro, pra poder alguém se interessar. Porque a dívida é grande e a situação do Botafogo é muito incerta. O do Césio tem papel muito importante e aqui a gente cobra sempre dele porque ele é o presidente. Agora, ele precisa tomar decisões e decisões mais rápidas e assertivas. Ele precisa, por exemplo, demitir o Freeland. Ah, é amigo, não tem problema. O Botafogo precisa sobreviver. E o Freeland tá provado. Não tem feito um bom trabalho. Não tem feito bem ao Botafogo nem à torcida do Botafogo. Era isso que eu queria falar, meus amigos, nesse vídeo. Se você gostou, faz ele circular nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. E amanhã tem Botafogo de novo contra o Goiás. E a gente vai estar lá no canal Território Botafoguense, participando de mais uma transmissão. E torcendo o óbvio pela vitória do Botafogo. Tomara que o técnico do Botafogo seja anunciado ainda hoje. E é isso que nos motiva ainda mais. É essa expectativa de que venha um treinador capaz de sacudir esse time do Botafogo. Fazer o time do Botafogo encontrar o futebol nesse dia de hoje. 19 de julho, dia do futebol que a gente tá muito precisando ressuscitar o futebol do Botafogo. Um abraço e até amanhã na nossa live das 10 horas da manhã no nosso café da manhã. Fiquem com Deus e tenha uma ótima semana. Tchau.